Olá todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do YouTube. Hoje estamos aqui para um desafio de futebol, jogo hoje, 2 para 2. Dinês, anda cá, escolhe duas equipas. Ah, ok. Então, Ninito, tu, anda para cá, o mouse vai para a da Saibante. Fica justo, está bem, Saibante? Ok. Diz-me uma coisa, queres ficar nesta baliza deste lado ou naquela? Para mim tanto faz, podemos já ficar nesta, que está mais próxima. Ok. Então, olha, Ninito, vou para o dispositivo do nosso lado, o meu time-móvel, porque sou eu e eu estou contigo, não é? Vou pôr o time-móvel aqui deste lado, ok? Não te esqueças, está aqui, fica da nossa baliza. Ah, e então, mouse vai para lá, Ninito, eu fico à baliza, tu ficas avançado, vocês não podem passar daqui. Ninito, também não podes passar da área, só eu recebo a bola, tu recebes a bola depois da área, está bem? Não podes passar da área por causa do time-móvel, temos de ter cuidado com o time-móvel. E se viés tu para a baliza também é muito cuidado com o time-móvel, tá? Estas calças são iguais às minhas também. São de ganga, quer dizer, são de ganga, não é? Pá, tranquilo, ó. Ah, segue-vos, tá? Eu vou, eu vou ficar aqui mais próximo da, eu posso, eu posso chegar até aqui, por isso. Vá, vou ir para o meio-campo. Ok, ok, pronto. Ah, segue-vos, que vocês têm uma rapariga. Ok, ok, segue-nos, segue-nos, já. Estou aqui, estou aqui, estou aqui, bonito. Estou aqui, estou aqui, estou aqui a controlar os perigos. Vamos para trás. Está, está, espera aí, está a pausa, está a pausa. Vá, está, está a seguir. Ah, podem continuar, podem continuar. Eu estou sempre mais fora, mais para cima da área. Não, mais para cima da saída da área. E ataquem. Deixe, passa, passa, atrasa, 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 podes atrasar para mim. Boa. Vá, passa, 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 passa. Capacimento. Vem cá, menino-nito. Acreditem. Oh, acreditem, já, menino-nito, isso mesmo, menino-nito. Acreditem, pá. Ai, não. Pois é assim em vida, Samantin. Menino-nito, agora vai a tua baliza, está? Ah, ok, eu vou. Vamos, é para nós. Ah, falta. Ui, está para penalti. Estás bem? Ah, Samantin, eu estou bem, eu estou bem. Quer dizer, não estou muito bem, mas pronto. Oh, se eu marcar, se eu marcar, oh, nós ganhamos. Se eu falhar, continua o jogo. Ah, estás pronto? Não. Porque você está tirando troca a meu ele. Você não me faz isso? Ok, agora vai. Ah,нет? Ele na coquete.